No aeroporto de navegantes em Santa Catarina, por causa da chegada de uma grande frente fria, um ciclone extra-tropical se formou, causando chuva e ventos muito fortes de até 39 nós, ou aproximadamente 72 km por hora. A aviação sempre prioriza a segurança, assim como ocorreu no vídeo. O piloto vinha no procedimento de pouso normalmente, os ventos se intensificaram e a melhor opção foi arremeter e realizar uma nova aproximação, ou até se fosse o caso, alternar para outro aeroporto.